Cheiro verdezão aqui Que tá bom Essa leira que tá Que já traçada Eu arranquei essa semana 150 amassos de cheiro Aí tem esse aqui Que é pra semana que vem Terça-feira Já vou tá arrancando Aí Tá bem grande Mais de um palmo Tá com uns 30 centímetros Mais ou menos Essa aqui foi a primeira estufa Que eu fiz Aí tem aqui do outro lado Esse aqui tá menor Que é uma semana Depois daquele lá E já tem esse outro aqui Todinho aqui Mildinho ainda E aí Essa aqui já tá cheia E eu fiz a outra aqui Do outro lado Essa aqui foi a Que eu fiz esses dias agora Que ela é com Com estaca Peguei Aí aí no lado Só tem um aramezinho Não tem mais tábua Já o ripão Já é pregado Aqui direto na estaca Facilitou muito Muito mais barato E aí tá aqui Nascendo Esse jeitinho aqui Nascendo E aqui já tem a outra Que eu já plantei Essa segunda agora Aí como você vê Tem essas estacas Aqui no meio Coloquei pra Reforçar mais E ficou muito bom E bem mais barato Do que as outras Que eu fui fazendo A gente vai aprimorando Tá vendo como tem Aqui Ficou já Servinho de biqueira Só o aramezinho aí Toda no arame Tudo tudo no arame Aí ficou melhor Do que as outras Que eu tava fazendo Muito mais seguro O ferro ficou em cima Da ponta da estaca Aí ó Ficou Muito bom Muito bom mesmo